Eu estou falando de um jogo que te tira de uma média de 500, 300 reais por mês, que foi o que a Solange contou e vem gradativamente subindo de 3 para 5, para 6, para 12, para 13 e 20 mil reais. Ou seja, é um jogo de crescimento. Então, o que você precisa saber como um alerta antes de você saber quantas horas são necessárias, literalmente, para você poder ter algum tipo de resultado? Primeiro, que trabalhando errado nem com todo o tempo do mundo você vai fazer 20 mil reais. Mas nem com todo o tempo do universo. Por quê? A conta, que você precisa entender, ela é muito simples. Esse lance de querer atalho, principalmente dentro da Rinodeu, eu procurei atalho. Eu acreditei que a coisa ia fluir. Em 2016, estava uma onda de recrutar pela internet. Então, hoje a onda é vender produto pela internet. Na época era recrutar. E eu fui um dos tontos que acreditou nessa parada, que dava para fazer todo o processo online. Por que eu falo tonto, cara? Porque, porra, velho, como é que você pega um negócio que funciona, sei lá, 50 anos de uma maneira, com a receita prontinha, que você precisa executar passo a passo, e aí você vai lá, quer inventar a roda. E aí fui lá eu, cara, fiquei dois meses trabalhando num projeto, cara, que não saiu do papel. O máximo que eu consegui é gravar uns vídeos com a APN e mandar para umas pessoas. Ou seja, então assim, ficar procurando atalho, velho, uma que vai te custar muito mais caro, vai te consumir um tempo que muitas vezes você não tem. Então eu vejo a galera falando, ah, cara, eu vou fazer aqui uma venda online, não sei o quê. Ah, não sei o quê lá. Mas, ó, deixa eu falar um negócio. A gente está falando de venda direta. E aí a gente está falando de um negócio centenário. Não é nem 50 anos, são mais de 100 anos que funciona esse negócio. Você pode falar o que você quiser para mim, velho. Mas na venda direta. Esse modelo que a gente trabalha. Sabe de você ter um produto que já está fabricado, que você compra ele com desconto X, e revende para o consumidor final. Não existe nada mais poderoso que você conseguir esse primeiro contato, ou esse início de produto na pele do seu cliente. Não tem nada mais poderoso. Porque a partir disso você consegue desencadear várias formas de venda com as pessoas. Várias, várias, várias. Aí você pode migrar para o atendimento à distância. Mas antes que você tenha esse contato, esse primeiro processo, meu amigo, não vem contar a história para mim. O que eu quero dizer para vocês é que existem milhares, milhares de pessoas vendendo outros tipos de produto, outros tipos de negócios com venda direta, com essa base. E pessoas que não estão nem aí para esse negócio de e tem que fazer de boinha. Não, o cara trabalha mesmo. O cara vai lá, leva o produto, mostra. Seja roupa, seja roupa de cama, seja cinto, seja panela, seja carteira. O que eu estou querendo dizer é que existem pessoas que fazem isso, pagam faculdade do filho, o cara vive disso há anos. Entende? Claro, dá para otimizar muitas coisas? Dá. Mas o que não dá para você fazer é você querer fazer um processo totalmente fora da realidade. É tipo assim, é você acreditar que o amanhã vai funcionar, sendo que o agora você não faz. Sendo que a base você não faz. Quer ver um exemplo claro? Você acredita que amanhã o teu negócio vai bombar, só que hoje você não consegue fazer uma abordagem. Hoje você não consegue falar do teu produto para uma pessoa que você não conhece. Eu estou falando de uma coisa extremamente simples aqui, pessoal. Sabe? É base. Aí eu não sei como falar, eu travo. Tudo bem, cara. Nada de errado com isso. Participa do evento. No próprio evento, eu vou te dar ferramentas para você destravar isso. Eu te prometo. Mas o que eu preciso que você saiba é que isso é básico. Destravar isso também não vai te levar aos 20 de cá. São uma série de coisas que te levam até lá. Mas é claro que isso é uma ferramenta. E é necessário. Aí o cara está falando que amanhã vai dar certo. Que ele vai bater nível tal. Que ele vai ser imperial. Que não sei o que. Fica lá. Uhru, é Rinode. Eu sou imperial. Porra, mano. Na boa. Se você não consegue vender um perfume por dia ainda, dois perfume por dia ainda, você precisa entender o estágio que você está. Eu lembro que na época que eu estava, que eu estava muito frequente nos eventos, eu participava de tudo aqui em Curitiba, inclusive eu ajudava até a organizar o sistema. Cara, evento de mensal era cinquentão, evento de semanal era dezão. E era um inferno para tirar esse dezão, cinquentão do bolso do consultor, cara. Entende? O cara não tinha grana. Então você chamava o cara, putz, cara, porra, não sei o que. Porque uma que naquela época, hoje ainda até se fala mais, hoje é uma outra cultura, a galera já está virando mesmo, olhando a venda de produtos com outros olhos e tal. Foi necessário, não tem o que fazer. Mas naquela época não era tão bem visto não, mano. Então a galera não tinha cinquentão no bolso. Você virava o cara de ponta cabeça, não saia vinte reais no bolso. Entende? E eu vou te falar, cara, o cara que trabalha com venda, o cara que empreende com vendas, normalmente esse cara, talvez não seja o seu caso, mas normalmente o cara que já está há um tempo vendendo produto, comprando produto, vendendo produto, comprando produto, às vezes esse cara tem uma loja, às vezes esse cara dá venda direto também, mas ele tem um crédito, ele tem um cartãozinho ali, cara. Ele tem uma condição de vida boa, ou às vezes muito boa. Entende? Porque, cara, quem está trabalhando com venda tem dinheiro, mano. O profissional, o profissional, ele tem, cara, ele pode fazer um investimento alto em mercadoria, às vezes ele fica um pouco mais, né, mas todo dia está entrando alguma coisa. No zero esse cara não está. Ele está em movimento, entende? E o maior erro, você achar que tudo que reluz é ouro, velho. Manja, você achar que, ah, porque fulano falou, porque ciclano falou. Você precisa entender, cara. Uma parada que eu sei que, às vezes demora essa chave para cair. O que é o tal do marketing? Então, tem o marketing multinível, tem o marketing não sei o que, tem o marketing das empresas. Cara, marketing, em resumo do resumo, é a propaganda. É atrair o cliente, cara. É falar de uma maneira que realmente se torne encantadora, atrativa e blá, blá, blá. Só que olha só, cara, o grande lance é que as coisas, só se fala de coisas boas, né? Mas as coisas do mundo real lá fora, a galera não fala. E aí, esse é o grande, acho que, lance aqui que você precisa estar esperto, que você precisa sacar. Antes de eu te falar, precisa de 5 horas, 10 horas ou 3 horas para você trabalhar com venda para fazer 20 mil reais. Você precisa saber que, cara, o mundo real lá fora, ele é desafiador. Ele é selva. E se você chegar lá achando que, ah, você vai ficar postando uma foto de produto todo dia e vai dar, a galera vai te pedir loucamente para comprar, mano, é uma puta de uma ilusão, entende? Então, a gente precisa falar de coisa real. E já trazendo isso, Tchau. Tchau. Tchau.